No escuro posso acreditar e não lembrar de novo o ar E ver o que a luz do dia não pode mostrar Mesmo pra quê? Se está tudo bem assim Pra que correr? Não tenho medo, estou a caminhar Apague as luzes, seja forte e acredita em mim Hoje é a noite que você verá o que te faz sonhar Não importa de onde vem Isso apenas é mais do dia Nem tudo é tão ruim assim como devemos acreditar E nada vai fazer com que você se sinta mal Medo pra quê? Se está tudo bem assim Pra que correr? Não tenho medo, estou a caminhar Apague as luzes, seja forte e acredita em mim Hoje é a noite que você verá o que te faz sonhar Não importa de onde vem Isso apenas é mais do dia E nada vai fazer com que você se sinta mal Apague as luzes, seja forte e acredita em mim Hoje é a noite que você verá o que te faz sonhar Não importa de onde vem 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 Amém. 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 fórum deles? Vamos pegar aqui. Cadê o Chrome? Vamos lá. Tá, o seu Eliseu. Começou? Mas não é bem uma live não, né? É uma música que eles vão lançar, hein? Pra vocês não confundirem, né? Vamos pegar o link que eles postaram aqui, né? Vamos parar a música, né? O troço vai dar com a parte? É muito alto? Olha ela, bebê. Olha ela, bebê. Olha o bicho vindo no bag. Top. Olha o brinco dela voando. Eita, tem uma magia roxa agora. Eita, irmão, ela está bonita, mano. Está doido. Eita, o Breakdown. Rolou o Breakdown da música. Eita, a música é boa. Cadê? Cadê o silêncio? Cadê a paralisia, homem? Quem não, hein? Não vi debuff nenhum aí, hein? Faz nada, bicho. Não vi nem debuff ali. Agora o traje está bonito, viu? Espera se eu posso incluir essa música na playlist. Olha o brinco dela. Ela está meio azulada, meio roxa. Sobrindo de vez o corpo dela agora. Ela tem um capacete, olha. Espacial, olha. Eita. Acho que aquela é a 3, essa é a 4. Até 3. Acho que essa é a 3, olha. Acho que essa é a 3, olha. Essa é boa para a briga. É, meu amigo. É, meu amigo. É, meio escapaluta, meu amigo. É, meio escapaluta, meu amigo. Não, não. Universal não, homem. Ela é em velocidade, pô. É, meio escapaluta, meu amigo. Eita. Mudou quase nada, tá ligado? Um bão, um bão, um bão. Se inscreva no canal Deve sair alguma coisa mais tarde sobre ela Agora a música, ó Vai tá amanhã, véi, certeza Pode anotar aí na agenda de vocês Que amanhã os trajes tão aí Esse já é um deles, né? Cara, gostei, hein? Show de bola, meu nego Eu achei irado Eu não sei vocês, né? Tá ao vivo lá, é? É dia 1, não, pô? Não, não é dia 1, não, pô? Eita, sério? Que é dia 1, véi? Vocês viram onde isso? Que é dia 1? Ah, nem vi, véi Cadê? Vamos lá de novo, né? Poxa Caraca, só dia 1, bicho Deixa eu ver isso Ah, é, ó Um sale Que é 1 do 10 Caraca Eu não vou... Ih, cara Então é o seguinte, hein? Olha Não teremos midi patch Dos trajes, hein? Ah, mano Sabe o que vai rolar? O que vai rolar é que nós teremos É... Midi patch Que dá ainda Do Shang-Chi, cara Eu acho, hein? Quando foi que a gente teve a... A... A atualização? Foi dia 15, não é isso? Ou eu tô errado? Dia 15 de agosto? Não, né? Quando foi a atualização? Alguém lembra a data? Alguém lembra aí a data? Cara, dia 10, hein? O negócio ficou diferente A gente tá aí agora E agora? Qual é que vai ser? Mais de uma semana, bicho Cara, se foi dia 8 É... É amanhã, velho Dia 21 Duas semanas Então os trajes Não farão parte Da midi patch Eu acho, hein? Vai ser outra atualização, cara Eu acho que foi dia 8 Eu acho que não foi dia 14, não Dia 14 foi semana passada, pô Não, foi dia 14, não, bicho Cara, então Olha Eu acho Cara Eu acho que amanhã Vem alguma coisa, bicho Amanhã vem alguma coisa Certeza, pô Certeza Certeza Que vem alguma coisa amanhã Certeza Vai pra mim Eu acho Que vem alguma coisa amanhã Vamos mudar esse time de BT aqui Enquanto a gente troca ideia Eu acho Que amanhã Eu acho Que é isso Eu acho Que é o single, velho Né não, Matheus? Agora o Matheus Falou uma coisa Realmente Muito sábia Eu acho Que o que vai estar disponível É Dia 1 É a música E eu vou tomar um copart Nessa live Eu acho que essa música Vai ser Não, velho Não sei, velho Não faz sentido Pois é No meu vídeo Tinha falando Que faltavam 5 dias Né Eu falei sobre isso É amanhã Amanhã vem promoção de traje E amanhã vem os trajes novos Certeza, tá Certeza E pra comemorar Vamos soltar logo Um cuponzão Aí, né Pra vocês Aquele cuponzão Aí Pra massa Né Hoje vai ter uns cupons Aqui, hein Já abri aquele cupom Pra vocês pegarem aí, né Sorteiozão de cupom Quem não souber como participar É só perguntar aí, né Cara É amanhã os trajes, velho É amanhã Se não for os trajes Vai ter alguma coisa amanhã Não é possível não Não é possível não Espero mesmo Espero mesmo Tão uma ação Sorteiozão de 1 a 5 Tem que ter celtinhos aí Pra entrar Tem que separar, seu karma Os 5 do sorteio, hein Mandar logo aquele cupom Hoje tem mais, hein 6 não pode não, seu fantasma É 5 no máximo, hein Tem que ter celtinhos Tem que ter a moeda do canal Quem não tem moeda do canal Assiste um pouco da live aí Que vai gerar Né Vai gerar a moeda do canal E eu vou sortear outro Aqui ainda, né Vou sortear mais cupom Cara Agora eu fiquei meio triste, né Porque assim Eu pensei que amanhã A gente já teria aí É Eu acho que é isso, velho Eu acho que essa Essa single Vai estar disponível Pra venda Lá no Lá nas plataformas De streams, né O Spotify Deve colocar, né Será que eu vou poder Eu acho que eu nem poderia Ter assistido aqui na live, né Será que eu vou tomar copar, Rick? Tomara que não Opa, valeu por seguir aí, hein Caribertio Valeu, hein Quem não tiver saltinho suficiente Tenta uma quantidade menor Feito o Gabriel fez aí Bota um Só precisa digitar uma vez, ó O Gabriel tem ainda Pra mais dois É 20 saltinhos Tá o cupom O outro traje foi do mesmo jeito Então, beleza Quem pode ir lá Dar uma olhadinha No primeiro Ó Lá na Twitch Eu ainda vou abrir um sorteio, hein Galerinha da Twitch Não consegue entrar Com esse comando É Deixa o André chegar Alguém manda um WhatsApp Pro André aí Pra ele abrir Lá na Twitch, hein Que ambas as plataformas Vão ter cupom, tá Mas essa que eu abri agora É do YouTube Tá Então, lá na Twitch Vai ser Já, já O André vai abrir Pra vocês, tá bom Deixa o André aparecer aí Que ele é o mesmo Modera lá Ele vai e joga E abre um cupom lá Tá bom Cara, eu fiquei meio Agora meio Então, acho que tá Todo mundo confuso, né Mas eu acho que O que faz mais sentido É É A venda Do Da música Não, eu sabia Que era música Eu não achei Que ia de Nick Peek Eu até Fiquei admirado Por eles terem colocado É Ela No No jogo, né Como se tivesse no jogo, né Eu não sabia Não sabia que eles iam Incrementar isso No clipe, né Ficou legal Ficou legal isso Não, eu acho que é isso Eu acho que é a venda Da música, né Nas plataformas, né Ó Pelo que eu vi ali Dias Não vem, hein Não vem Mas eu acho que Vai ter mais dano Ah, o seu Wagner Talvez ele é zero Eu acho que Vai mudar bastante o dano Isso aí eu acho que vai É Não é possível Que fique do mesmo jeito Não é possível Impossível Pelo que eu vi ali Luna Não tem cancelamento nenhum Não vi Não vi nenhum debuff Nela Não vi Nada Nem redução de defesa É Queimadura Acho difícil É Pra upar esse traje Ou com mega bilhete Ou dois packs De Não 55 não Acho que dá mais, né Um pack Não upa Salve Midpack Eu acho que são Dois packs, né Salve Igor Cara, tá difícil, né Ganhar do Doom Vai ter queimadura Confia, né Mas tá bom Ó Eu acho que ela não tem, velho Nem queimadura Nem silêncio Nem paralisia Cara Não custava nada, né Pelo menos paralisia Que faz sentido, né O gelo Congelar Paralisar os inimigos Nem isso mandaram, bicho O cabelo tá bagunçado, né Vim da rua O vento ficou todo pra cima Tô parecendo o Dexter Eu também tô, Marquinhos Eu não tava, não Mas agora eu achei ele bonitão, hein É Seu Walter Eu acho que é esse mesmo, né Acho que dia 1 É o lance É o A data pra você poder Comprar o single, né Desconto de traje Eu acho que é amanhã, cara Amanhã Vai ter desconto de traje, né Tô querendo comprar Na secundária O traje do Dr. Destino, né Espero que venha amanhã Deixa eu ver se já acabou o sorteio 40 segundos, hein Corra aí Pra exclamação Sorteio de 1 a 5 Tá Acho que mostrou quase todas as skills, né Mostrou a 3 A 5 e a 4 As principais Acho que é Na 1 Sei, né Ou na T3, né Sei, né Não, não é de A1 Acho que não, velho Não Certeza que não Não iriam demorar tanto tempo aí Pra Liberar não Mostrou, pô Mostrou, mas não mostrou o efeito nos personagens, né Mostrou Vamos lá Acabou o sorteio Vamos ver quem ganhou aí, né Um monte de gente entrou Olha E o vencedor E o vencedor Que vai precisar me mandar aí O e-mail foi Eu acho que é amanhã, Luiz Cadê seu Alexandre R? Manda teu e-mail aí, meu brother Se ele demorar muito A gente puxa outro Marmelada, né Pois tá bom Manda teu e-mail aí, Alexandre E-mail modera Quem puder Por favor Pega aí esse e-mail E me manda Tá Mesmo modera Tem modera aí, não tem? Eu acho que hoje tem Nico, pô Amanhã Dona Giovana Lindinha Amanhã, hein Amanhã Trás da Luna Confia no pai Aqui sabe Vamos lá, né Vamos fazer as missões Temos muitas coisas aqui A gente Vamos logo lá na box Pra ver a Luna em ação Eu tô usando por enquanto, né Que não chega o trás A gente tá usando aí A A Wave, né No time dela, né Mas vamos ver como é que ela se sai Eu fiz uma pontuação até boa Eu notei, percebi Que tá aumentando aí Né O dano Alguém viu isso? Né De que a Luna Tá apontando um pouco melhor Alguém Algum dos meus modera Pode me mandar esse e-mail aí? Será se pode? Preciso que um dos meus modera Me mande lá no WhatsApp Esse e-mail, tá? Por favor Por favor Será se é esse negócio de instinto Ou é o dia? Vamos ver aqui Vamos ver, né Vamos ver, né Não sei como vocês estão fazendo Eu faço assim na loucura aí Eita, eu não diminui o gráfico Acho que vai dar uns gargalos A meta é 3 milhões em 3 segundos, né Eu acho que é amanhã, hein A atualização é amanhã, hein 3 milhões, hein 3 milhões já é realidade ali É, essa partida não tá lá Essas coisas não Eu tava saindo com 7 No primeiro minuto A média tá boa? Nem sei, cara Tá ruim a partida, né Acabou ou tá ruim? Vocês que dizem aí, né Tô indo aqui Eu acho que não bata Que é os 10 e 500 ali, não Tem que chegar nos 10 aqui Puxa, bate nada 9 e meio Vacila, hein Vai chegar nem no idade esse par Que partidinha horrível, hein 10.1 Vamos de novo, né De novo É que não deu gargalo, né De novo Vou reiniciar não Mas já era pra reiniciar Porque não deu o refresh É De novo não deu, né De novo não deu De novo não deu Ah não Assim não, né Pelo menos Não deu nenhuma, né Não, mano Não é dia 1 Não é dia 1 Podem ficar tranquilo Que não é dia 1 Vem amanhã Certeza, velho Não tem que vir amanhã Dia 1 Não é o traje, não Eles não iam fazer Um negócio desse, não Certeza É dia 21 Amanhã É Dia 21 Certeza Bora lá Agora vai ter uma partida decente Agora É Agora, hein Agora Nós estamos Numa partida decente Cara Agora, hein Será que a gente vai bater Seizão? Droga Cancelei A 4 Sem querer Cara Mas Que coisa Bateu os 6 Antes dela ir pro meio Isso Passamos Até Olha lá 7 em 1 Minuto Essa é Essa é a meta Essa é a meta Essa é a meta Agora a gente está fazendo Uma partidinha roxeda Droga, cara Atrasou demais Essa 3 Com essa quebra de guarda Me ferrou E live Não tem live Hoje não Live só a minha Não tem live É a música da luna A gente já viu aqui Inclusive Opa Opa Homem Homem Opa Opa Pois é Finalmente Cara A partida A partida Estava muito Boa Mas no final Deu um Desande Ali Poxa Poxa Ah Tu vai tirar O fúria Do Odin Ah Então Tu não usa O Odin Entendi É O Odin É bom Né É bom Mas Acho que Não passa Os top Bax No momento Que é o que O lock Né Eu não aprendo Né Jonathan Eu não aprendo Né Toda vez que eu elogio A partida Vamos A terceira Que é a negra Né A minha Tá boazinha Não tá top Não E eu tenho Aí Mil e Duzentas Bios Eu acho Dela Dá pra deixar O traje Full Né Todo pacotinho Que sobrava Eu tascava Na luna Que eu sabia Um dia Vem Traje Peça Danada Cara Ó Tem muita Gente usando No doom Né Eu não uso Meu doom No pvp Né O meu doom É full pvp Porque eu uso Ele na batalha Dos quadrões Se você Precisa De um personagem Bom Pra o pvp O doom Tá sendo A pedida Do momento Né Eu não Colocaria Porque o meu Eu uso Pra Quadrões Né Confio Confio Eu confio Eu confio Que vem Queimadura Paralisia Silêncio Tudo Tudo Né Oi Se passar A galera Repaz Essa Essa aqui Tá ruim Né Eu não serei Quem Foi Qual Cadê o Mal Vale a pena Tirar o Fura Do Quino Pra colocar No lock Já devia Ter feito Né Seu Temar Já devia Ter feito Né Ah pô É porque Tu não Tá vendo Fala agora Ah Tem que ser Mais alto Tem que falar Mais alto Fala agora Que vai aparecer Pronto Lulu Tá na área Pô Meteu A maquiagem E veio Pra live Três Meão Já foi Né Isso Aí Agora Já sabemos Que a partida Tá boa Né Sofia É É É Arisca Né Bicho Sabe Marcelo Seizão Vem Seizão Antes do Rugido Seizão Isso Qual Ele é Zé Salve Ela tem A cor melhor Senão Fá bem Freixo Aqui Salve Beijo Boa noite Olha Quando Só Sofim É Sofim É Hoje Sofim É Hoje Sofim Tem aula Né Salve Igor Partida Tava Boa Né Tava Boa Agora Radeu Desando É Água De Lula Aquela Quando Tá Falando Tá Mais Dois Mas Quando Grita É É Descemos Aí Com Nove Milhão Tá Na Média Tá Na Média Né Agora É Buscar Mais Um Milhão E Meio Poxa Ativa Homem Vai Vem Trás Da Seme Também Tudo Indica Né Pelo Fórum Não Teve Nenhuma Confirmação Ainda Né Mas Tudo Indica Que Sim Só Nos Resta Aguardar Né Poxa Poxa Cara Como É Que A Partida Desanda Tanto De Uma Vez Assim Cara É Não Vai Dar Para Jogar O T3 Né Olha Tá Complicada A Situation Aqui Hein É Bicho Tá Ruim De Bater Os 10.5 Hein Tá Ruim Vamos Fazer Um Poco De World Boys Depois Nós Volta Aqui Na 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 Bax Né Vamos Fazer Um Pou Vamos Ver Qual World Boys Cara Que Nú Mas Eu Será Se eu Fizer O Merfisto Aqui A gente Consegue Pegar Essa Benção A gente Fizer Tudo Lá No 19 19 Vamos Vamos Tentar Veio Se tem 24 anos Né Sim Vamos Tentar Eu Sei Que Tem 4 Times Aqui Que Eu Consigo 4 Times Vamos Tentar O Primeiro Que Eu Sei Que Esse Faz Né O Time Com Tocha Faz Né Vamos Ver Se Esse Time Faz Tá vendo Até A Mitty Pé Que Sabe Nem Me Conhece É 24 Hora Vamos Ver Não Então O Locke É Um Dos Times Né Locke Tem O Doutor Destino Também E Eu Acho Que Vou Fazer Um Com Cable E Máquina De Combate Aí Pra Ver Qual É Eu Tenho Quatro Times Eu Acho Que Faz Aqui A Fase 19 Agora A Que Tentar Outro Time Que Que Complete O Quinto Né Aí Eu Vou Ter Que Dar Uma Sondada Ali Porque Aqui Limita Porque É Só Masculino Aí Eu Perco Muito Cara São Praticamente Quatro Suportes Femininos Que A 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 GENTE Perde Quatro Suportes Né E Aqui A 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 Que é o Chicão, que pega pra todo mundo. Chicão e Taskmaster, né? Porque aqui o Tocha, quer dizer, o Coisa, só pega pro Tocha. E a Jessica Jones, nem pros defensores não entra, né? Porque ela é mulher, né? Que é outro suporte aí que a gente poderia usar pros defensores. Aí não entra, né? Porque mulher... Aí complica, né? A gente fica muito limitado nessa fase dezenal por esse motivo, né? O Mephisto é muito melhor que Kino na meta atual, né? Cara, melhor em que sentido? Eu acho ele mais difícil, né? Agora sim, é um desafio maior. Né? É um desafio maior. Quem gosta aí de, sei lá, de procurar desafios maiores no jogo é Mephisto. Kino, a mecânica dele, eu acho que quase todo mundo decorou, né? Esse bicho aqui, ele é mais imprevisível. É amanhã mesmo? Então vamos lá olhar, né? Tá com o CTP de energia agora. Qual personagem fica melhor? CTP de energia, ó. Tem um card aí na descrição da live que a gente pode... Tem lá, é? Na descrição do vídeo. Vamos abrir aqui o vídeo, então. Seu foco é a batalha da aliança. Ó, energia hoje pra batalha da aliança. Eu só acho que o único personagem que tá sendo usado com energia é o Cable com trás de verão. Né? Só ele. E Rocha Lunar. Rocha Lunar. Ah, Luna e Snow. Vamos lá. Tá na descrição do vídeo aqui? O que é isso aqui? Ó, 20 do 9. Não, pô. É isso aqui? Tradutor. Acho que não. Isso aqui ele tá falando da música, né? Ingris. Cadê o Ingris? Enquanto ela viaja para o espaço com suas colegas, os agentes alfiatras, Luna e Snow lança seu último single. Prepare-se para voar longe em uma aventura interestelar. Estreando 20 do 9. Aí diz assim... Não, véi. Tá falando da estreia da música aqui, né? Opa, seu capitão. Boa noite, né? Não tem nada a ver, não. Isso aqui, não. E aqui ele tá falando da música, né? Tá falando da música, né? Eu tô olhando aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Eu peguei lá a descrição pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Deixa eu mostrar aqui, né? Eu tô falando disso aqui, ó. O que tem lá aqui, ó. Na descrição da música. É que a música estreia dia 20, né? Eles botaram isso na descrição. Né? Eu não sei se... É, dia 20 do 9. Seria hoje, né? Então, é a música. Se fosse pra ver alguma coisa, seria amanhã, né? Cara, hoje se eu fosse colocar um furo, eu colocaria na luna. Porque o Cable... Se tu tiver o traje de verão, tu consegue jogar com ele, né? Né? Tu consegue. Não, o horário é PDT, né? Pacific Day Time. É um negócio desse, né? Dayling Time. Então, é um negócio meio confuso. Mas você só vai colocar aí... Quatro horas de diferença, né? Que é a nossa hora do Pacific. A diferença entre Brasil e esse horário aí. Fúria o julgamento em quem? Na luna? Fúria. Eu vi algumas pessoas... Eu acho que é isso, velho. Eu acho que essa data do dia 1 é pra música entrar no Spotify e nas plataformas de stream aí, né? Ah, no Mephisto, né? No Mephisto é bom reforja, né? Pra ficar bom, só reforja. Ele simples é a melhor fúria. Apesar que no teste que eu fiz, velho, até o simples ficou melhor. Mas é porque tem a questão das fabricações na minha conta, né? Droga, cara. Droga. Ah, não, mano. Solta o cara, meu. Vai, enche logo aí. Vai. Isso. Esqueci, Lulu. Quer jogar? Quando acabar a live, a gente vai um pouquinho. Quer dizer, no finalzinho da live, né? 1 minuto e 16, bora lá, né? Mephisto não quer morrer não aqui, não, bicho. Eu acho que foi proposital, né? A Netmarva colocou isso pra confundir, cara. Bicho, que cara chato, meu. Tá bom, cara. Não vou nem esperar. Toma. É, o traje da Sharon tá na pegada espacial também, né? Ó, anda bem, hein? Eu não sei se chega na benção, mas anda bem, hein? Tem o que botar de fúria? É o certo, pô. É o certo. Agora vamos aqui pensar, né? Será se esse time aqui vai? Ou seria melhor assim? Quer dizer, assim. Vamos tentar esse time aqui. Esse time aqui eu acho que eu tenho que ter o Venom. Porque ele não tem recuperação. Sabe, se eu amo o JL, né? Essa é a parte ruim, né? Cara, eu acho que o traje da White Fox não vai vir. Eu acho que ela só vem na categoria 3, hein? Bora ver se queima em cara aqui, né? Fase 19, não é possível, né? Máquina de combate é bom aqui, hein? Tem que dar uma revezada aí entre os dois. Dois pra dar bom, né? Rotação de super gigante? Ah, tem uns vídeos no meu canal bacana explicando. Mas é basicamente seis. Tu espera ela entrar e sair do portal. Aí tu corta pra um, que vai aproximar o personagem da fera, né? Depois que tu fizer isso, aí tu joga cinco, corta dois. Caraca, leque. Cinco, corta dois. Corta quatro, corta três. E deixa, né? Bicho, tá difícil aqui, viu? Meu irmão. Ó pra aí, o boneco não tá saindo do canto, velho. Tuleiragem, pô. Meu amigo. Tá bom, Mephisto. Todo mundo já entendeu, pô. Matou. Cara, esse trio aqui é péssimo, velho. Vai morrer agora o Cable. Caraca. Cara, tem um. Tem um vários, né? Mas não tá numa lista, mano. Eu tenho uma playlist meio antiga. Mas se eu sempre lanço, né? Quando vem personagem novo, eu vou postando. Tu bota aí. O dia, sei lá, um personagem super gigante. Tu bota super gigante, ABX, Celto. Aí tu já vai direto pra ele. Vai aparecer na busca, né? Cara, aquele time ali não vai, não. Deixa eu pensar aqui. Doutor Destino. Vamos logo de Loki. Loki, assim, será que vai? Não, vamos de Loki. Vamos botar a Medusa. Medusa não entra, né? Eita, nós. Cara, olha a limitação que a gente fica aqui, né? Agora, né? Cara, não tem liderança nenhuma. Boa, velho. TTP pro Ghost Panther, ele é suporte, né, mano? É bom tu botar uma Percepção, né? Mas tem que ver outros, né? Mephisto. Cara, a do Mephisto é complicada de explicar. Né? Mas, é melhor você ver o vídeo. A do Mephisto, você acha que não vai entender. Se eu explicar, eu tenho que parar aqui e te mostrar. Né? Só que quando eu acabar o boss aqui, aí eu posso mostrar. Cara, vamos ver se Loki desse jeito que tá aqui, ele encara. Cara, tira muito dano o Mephisto, velho, na fase 19. Porra, vai rolar, hein? Agora é só ele aguentar as pontas. A recuperação dele é meio paia, mas dá. Morreu, velho. Problema é esse, velho. Rotação do Loki é essa, né? Que eu tô usando. Três, corta cinco, corta quatro. Né? Duas vezes. Três, corta cinco, corta quatro. E quando ele passa pro outro lado, eu uso a um. Aí, na segunda agora. Três, cinco, quatro, toda. Ai, meu Deus. Agora não deu pra completar, não. Era pra ter jogado a seis ali, mas... Dois, corta seis, corta um, né? Mas eu tive que... Incrementar pra outra ali, senão eu ia morrer. Rotação pra funcionar direito... Ó pra aí, velho. Ó o dano, ó o dano, velho. Meu amigo. Tá doido, velho. Sultor. Para tirar a dúvida da galera, vi aqui no site da Marvel. Diz que a data de primeiro de outubro é realmente o lançamento mundial da música digital. Olha aí, né? Muito obrigado aí por ter tirado nossa dúvida, né? Eu acho que também é isso, velho. Não tem sentido, não. Eles não iam segurar aí mais... Praticamente quase 15 dias, né? Mais de uma semana pra lançar esses trajes, não. Porque eles vão querer... Tem que lançar a promoção de trajes, né? Cara, tive que trocar de personagem, senão eu ia morrer, velho. Não aguento a porrada do Loki, velho. Que defesazinha chula, viu? E olha que ele tá com a liderança do Thanos. E o Thanos dá defesa, né? Meu amigo. Olha ele morrendo, olha ele morrendo. Meu Deus do céu. Nossa, morreu, velho. Também é uma recuperação lixo que coloca nos personagens, velho. Tá aí, velho. Morreu, velho. Ele tem dano pra matar e não mata porque não tem defesa. Né? Não tem defesa. Tem dano. Aqui é melhor deixar cair o Tronob. Pra causar dano mesmo. Aqui não é Bax. Não é bom cortar esse Tron, não. Mano, vocês tão tirando da onde que tem live da Netmable hoje, hein? Tem live deles não, homi. Hoje é o lançamento da música da... da Luna. Que a gente, inclusive, já viu aqui, né? Mostra o traje dela. Vocês confundiram, eu acho. Olha só, olha só, olha só. Olha, olha pra onde foi o HP do Loki. Olha isso, velho. Tava cheinho, 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 velho. Seu amigo. O presidente é melhor pra boys? A gente pode colocar ele aqui, né? Eu mal uso aquele traje. Agora eu botei o Venom. Agora, saiu da partida, eu pego o HP ali e pronto. Opa aí. Ai, meu Deus. Cara, que personagem chato de matar esse Mephiste, né? Chato. É muita informação também que o Loki bota, bicho, na tela. Nem assim, velho. É, vou tentar com outro traje, né? Vamos ver se com outro traje vai, né? É que nem com o Venom rolou. Bora ver se com esse traje aqui vai. Cara, vou tirar o Venom. O Venom vai servir pra outros personagens. Cara, o boy já é chato. E ele fica mandando esses furacão, bicho. Oxe, para, meu. Caraca, leque. Difícil, viu, mano? Ó, ó, HP. Sem nem ser porrada do chefe. O dano é bonzinho desse traje, velho. Galerinha, vocês vão perdoar. Tá, mas eu vou deixar essa fase 19 ir pra outro dia. Tá doido, mano. Vou subindo aqui de boinha. Aqui, ó. Só pra pegar a barrinha mesmo. Eu vou nem fazer de Loki, velho. É chatão. Vou fazer com outros caras. Vamos aqui, ó. Derreter logo. Porque tem muita coisa pra ser feita no Mapo de Faito. Eu não vou passar o dia ali, não. Essa semana... Não, mano. Eu acho que vem uns trajes novos, né? É porque é assim, galera. A gente não sabe, né? A gente não sabe de nada, porque não postaram nada. Tudo que a gente tá falando aqui é especulação. Ninguém sabe, galera. Ninguém sabe se vem amanhã. Ninguém sabe se vem dia 1. A gente tá só especulando que dia 1 não tem sentido. Tá? Ninguém sabe. Só pra vocês entenderem. A gente não sabe. Né? A gente só imagina. Ó, alguém perguntou a rotação da Super Gigante. Tá aí na tela, ó. É essa aí. É. Três, corta. É um. Aí cinco, dois, quatro, três. Tudo que a gente tá falando aqui é especulando. Eles não soltaram nada, mas a gente vai esperar, né? Se tiver ele pico aí hoje, aí a gente vai saber. Eu só digo uma coisa quando eu sei, velho. Eu realmente não sei. Eu só acho que não faz sentido eles lançarem os trajes dia 1 de outubro. Não faz sentido. Então, eu acho que é mais difícil, pouco provável ser isso. Né? Eu acho que os trajes vêm amanhã mesmo. E se não vêm amanhã, eu tenho certeza que alguma coisa vem. Se não for esses trajes, vai vir aí algo pro mandarim, né? Pra Kate. Deve vir alguma coisa amanhã. Porque amanhã é o dia mais certo desse tema de patch. Né? Faz certeza. Mas, o que a gente sabe aqui, o dia que vai vir, ninguém sabe não. Eu acho que o que faz mais sentido é esse dia 1 do 10 aí, ter o lançamento. Deletar os mutantes não, mano. O mutante vende, né? O mutante é raro nesse jogo, né? Por isso que eles mandam um pouco, pô. E eu acho que é bom eles... Eu sou muito fã dos mutantes, né? O que me inseriu no universo Marvel foram os mutantes, né? Caraca, mano. Olha o gargalo. iPhone 12, viu, meu amigo? Vocês viram? Imagina que ele tá tentando assim, com um celularzinho mais básico, velho. Jogar esse jogo, meu amigo. E gargalo deu ali agora. Tá doido, mano? Olha pra aí, velho. Tanto o aéreo quanto o Wave, bicho. Dá muito gargalo aqui. Cara, olha o que eu fiz, velho. Prévia da Luna, mano. A gente já viu, pô. Tô jogando no iPhone 12, pô. Olha aqui. Pronto, tá vendo aí? É isso aí. É isso aí faz sentido. Sobre a música ser lançada dia 1. Tragem não. Fiquem tranquilos, tá? Cara, eu acho que vem. Eu acho que ela vem, hein? Eu acho que agora veio. E até agora todos os vazamentos bateram, né? Pois é, né, mano? Eu... Eu dei um time, velho. Faz um tempo que eu não jogo MFR, né? Dei uma enjoadinha. Certo, você... Como é perguntado pro Daniku, isso aí bacana, né? De saberem que realmente é dia 1, né? Vale a pena o Palvisão pro T3? Contra de Wandavision? Cara, depende do foco, né? É um personagem mais do mesmo, né? É um personagem que, tipo, tu vai usar. Mas não pra muita coisa, né? É mais do mesmo. Olha aqui um personagem que eu gosto, ó. Estrela Negra. Vamos jogar um pouco de Shang-Chi? Shang-Chi, né? Novidade aí. Novidade nova. Cara, tem muito Xiaomi que é melhor do que iPhone. Ah, tá bom. É ridículo, né, o Shang-Chi, né, bicho? E ele tá bem o padre, tá de fúria, viu? Chega a ser ridículo o personagem próprio aí. Olha o demora pra tirar da primeira barra. Ah, meu Deus. Agora, agora. Agora começou a tirar um daninho, né, mais ou menos. É que o Marble, velho, perde as oportunidades bacanas, né, velho? Poderia mandar um Shang-Chi perfeitão aí, né, velho? Top de linha. O cara não supera nem o Venom, que tá quase um ano na box, bicho. Tá no máximo, tá no máximo. Tá tudo topado aqui. Tá falsar mesmo o Gargalo. E a Crescente. Quem tem Crescente aí? Cara, eu acho que ele não funciona de nada. Não perde tempo com o Shang-Chi, não, bicho. É ruim, velho. É mais do mesmo aqui, velho. Shang-Chi é mais do mesmo. Vai em personagem bom, velho. Personagem que vale a pena, que é overpower. Olha, não é tempo com esse aqui, não. Até o Cavaleiro faz mais, é verdade. Não só na box, como também em outros personagens, né? É, em outros modos, né? Ele faz melhor, faz melhor tudo de chefe, tudo. Ele tá a Crescente, é porque eu ganhei, graça. Mas tá lá anos. Ó, o Shang-Chi. É, hoje em dia não é um personagem difícil de se conseguir, né? Você pega a Bios DSL e você, né? Puxa ele aí. Cadê ele? Qual o personagem que ainda sobrou aí? Cadê o Luiz? Suporte. Vamos com pouco, né? Dá bem, né? Vocês daqui dá, né? Cara. Massacre primeiro. Chefe, lenda, mutante. Primeiro chefe, lenda. Você acha que vai ser o Massacre? É, vai de apoca que é melhor o que tu faz, né? Vai de apoca. Ó, aqui. A galera que usa o Doutor Destino é, como PVP, né? Ó aí, ó. Ó o peso, né? Do personagem, né? Chora, Shang-Chi. Olha aí, né? Olha aí, sim. E se não é Pishang X, eu estou destino. Aqui ficou, bicho Aqui ficou decente, viu Aqui ficou top de verdade Ae, pô Esse sim é um personagem, né Top Terminamos, chefe Não chegou, né Não chegou na benção, mas tá tudo certo Já fiz todo o modo história hoje Galerinha que não sabe, ó A gente tá fazendo um levantamento Barra pesquisa aí Do quanto que o modo história dá aí Pra a maioria das contas A minha, várias outras que também estão fazendo aí O que que a gente recebe De premiação mensal desse modo Então eu tô juntando os fragmentos aí, ó E a gente vai abrir dia 15 do 10, tá Então vão acompanhando aí, ó E todos os fragmentos estão sendo acumulados Pra gente abrir aí Fazer um vídeo, live Ainda não decidi se vai ser vídeo ou live Mas a gente vai abrir Todos os que estão participando Desde o dia 15 de... né Há 5 dias atrás que a gente começou De 5 de novembro... de setembro A... ao dia... quer dizer... dia 15 de novembro... de setembro Ao dia 15 de outubro, tá Então aí, ó... tá todo o modo história Eu já fiz hoje, tá vendo, ó Já fiz todo, né Ó lá, não faltou nenhum, né Salto, compensa retirar a CTP Cura do Knur Pretendo colocar no lock Que não funciona de energia Funciona, seu Pablo, né E o lock tá bem melhor, né Tá bem melhor Quatro cornos deram um dislike, né Mas brigada aí, viu, seus cornos Espero que vocês tenham Uma morte muito lenta, tá E bem sofrida Tá, pra aprender a não dar dislike Na live dos outros Hoje eu tô do mal Brincadeira, galera Não quero que ninguém morra, não Bora Cara, vamos fazer a esquadrão com o Dr. Stine A gente já tava falando dele, né Vamos fazer aqui, né Eu não fiz domingo E não fiz ontem, né Acabei perdendo o quê? Quarenta? Aí vem outro E dá outro dislike Ah, meu amigo Ah, o do cor, né Foda Pode ter sido pela risada com o Echo, né Você nem se saiu com o Echo aí Nossa, a gente tá funcionando Eu mudei de novo a A mesa de lugar, né Agora tá na lateral Vamos forçar depois aqui Um pouco de Luna Ah, a gente pode abrir a secundária, né Fazer missões na secundária, né Tem ainda um monte de coisa lá, né A gente só consegue fazer rotação no No Surtu, né Aqui nem adianta Aqui é só limpar móvel Limpar o mais rápido Tentar levar aí Menos Raio vermelho na cabeça, né Esses que Jogam a bolinha embaixo É só vocês tentarem fazer isso Não, tô fora Tô fora, tô fora Bigode feio medonho daquele homem Parece um Shaolin As aventuras no bairro chinês Quem lembra desse filme da década de 80 As aventuras no bairro chinês Oh, fórum Parece aquele velho do final O Shaolin Ah, doido Cara Cara Fez a T3 toda Tô fora Ó, anotem aí Hoje Anúncio da White Fox T3 Ou do Mandarim, tá Das duas Uma Fora que vai mandar o design dos trajes Hoje Meia noite Se quiser eu estico a live, né Só de boa Pois é, né Vai vir sem nada A gente viu aqui, né Sem silêncio Sem paralisia Dificilmente queimadura, né Pronto Agora a gente começa, né Não, tô fora De bigode Não, tô fora Tô fora, tô fora Tô fora Vamos lá. Estou concentradaço aqui, né? É para ver se a gente bate aí um recorde, né? Pelo menos 7 milhões aí, sei lá. Está em 5 ainda, bicho. É para ver se a gente bateu. Caramba. Chegou perto dos 7, né? Está bom. Vocês preferem que eu termine aqui a batalha de esquadrões toda ou eu logo a secundária? Para a gente fazer as missões que tem lá. Lá ainda tem chefe mundial, né? O que vocês acham? Vocês que mandam, né? Porque aqui só vai ter batalha de esquadrões e essas missões bobas, né? O cooperativo que eu posso fazer depois. O que vocês preferem? A secundária eu acho que não fiz o World Boy, já fiz Bax. E não fiz esquadrões, eu acho. Né? Secundária, né? Vamos para a secundária. Ah, já está logada aí, né? A secundária é para ver o que é que dá para nós fazer aí, né? É 6 venceiros. Bora ver. Vocês acreditam que eu fiz mais de Luna lá do que aqui? Eu não sei o que... Quer dizer, aqui do que na principal. Nunca vou entender, né? Ah, é porque eu estou com mais perfuração aqui. Ó, falta de esquadrão, CUP, chefe mundial. Já rolou BT e BA, né? Vamos ver qual é o chefe. Ixi! Vamos roletar, né? Vamos ver se a gente pega um quinozão aí. Não, Thanos não. Ah, está ficando caro, hein? Não. Ah, vamos na Tora. Qual que está mais perto de recompensa legal aqui? Knu, né? Knu porque a gente já foi Mephisto, né? Aqui eu nem liberei ainda o Knu, ó. Nem liberei, velho. Ah, tem que usar Apocalypse. Olha só, né? Vamos botar algum time aí com Apoca. Ah, qual? Acho que é esse aqui. Se a gente botar Apoca de líder, já rola, né? O pé gigante derrete pra caramba. Não precisa. Salve o seu André. Abre um sorteiozão aí pra galera da Twitch. Bota um cuponzão aí. Eita, mano. Foi mal, pô. Eita, pô. Deixa eu fazer aqui pelo menos o Knu, né? Foi mal, foi mal. Eu nem sabia que estava fazendo modo história lá, pô. Foi mal. O André tá me dando ajuda aí, né? Fazendo modo história daqui da secundária. Olha aí, ó. Eu já tava assistindo a tua falta, homem. E está pesada ela aqui, viu? Foi gigante. Mas é rápido, André. É rápido. Abre um sorteiozão aí pra galera da Twitch. Né? Cara, esse de chance de todo o CTP é bom se tu tiver com muitos cristais, hein? Tá com todos os CTPs na chance, é? Cola. Só de tu ter mudado a carta já melhorou muito, né, André? Pra nem esperar, ó. Eu imagino, mano. Depois da mudança que tu fez com certeza ela vai estar melhor, né? Eu dei uma ajeitada no CTP dela aqui também, né? Tá todos os CTPs na chance, é? Eu não sabia não, véi. Ó, só a galera que não tá seguindo na Twitch, ó. Vocês podem ir lá. Segue. E entra no sorteio, ó. Tá aberto um sorteio de cupom lá na Twitch agora, hein? Nesse momento. Deixa eu ver aqui. Ah, são todos, ó. Cara, será que eu estigo um tirinho aqui? Não, né? Ah, não. Não estamos precisando de CTP, né? Vamos guardar a cristal pra roletar a carta que a gente tá tentando aqui, ó. Tem uma carta que tá faltando aqui. Bicho, três... Não, já dei quatro roletadas nessa resistência aí. Não vem azul, véi. Queria qualquer coisa azul. Qualquer coisa. Não vem nada. Bicho incrível, né? Incrível, né? Pra eu poder passar pras outras, né? Pra eu poder continuar tentar deixar as outras azuis. E não vem nada. Nada, nada, nada. Vou, inclusive, gastar logo esse buster aqui, ó. Ô Andres, né? O moldão pra adiantar. É? Vamos gastar logo esse buster. Eu tô pegando todos os dias aqui as fichinhas, né? As 500 fichas lembrando que vai ter mais um sorteio aqui ainda, tá? Tem a galera que foi lá pra Twitch e depois volta pra cá, hein? Dá pra abrir a Twitch como nuvem, né? Como janela flutuante. Então não precisa fechar o YouTube. Sabe o seu Bruce Laus? É, o momento de pegar a CTP e carta é na Black Friday, né? Ó, só consegue entrar no sorteio quem seguir o canal, tá? É, e só pode comprar um ticket. Pô, pelo menos segue lá, né? Pelo menos segue lá. O cara desafinou não. Sabe por quê? Não tem nem como desafinar. Eles passam o... É... um programa chamado Auto-Tune, né? Pode soar estranho aos ouvidos, né? A voz dela. Mas o que tu tá sentindo que foi desafinação... Caralho, saiu os dois, velho. Poxa! O que tu tá sentindo como desafinação é porque eles exageraram no Auto-Tune. Então a voz dá uma desentuada. É diferente de perder o tom. Ela dá um efeito que parece que tá desafinada, né? Mas tá afinada porque eles passam um Auto-Tune nessas músicas de K-Pop. Oxe, tu cancelou por quê, André? Eles... Eles... Eles exageram nos efeitos dessas músicas de K-Pop, né? Cara, eu tô sozinho aqui, velho. Os caras tudo vazou. Tá eu e o Molde Mestre. Valeu, galerinha que seguiu lá, né? Ó, tem... Mais tarde aí. Faltam 244. Tem mais uma roletada amanhã, né? Tomara que venha pra gente completar a terceira aí, né? Pegar mais perfuração. Tá perto, né? Daqui pro fim do ano a gente consegue esse deck azul aí, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, né? Pra gente pegar aí 25 de perfuração, não é isso? Falta uma... Uma carta só pra pegar ataque total também, né? Que vai ser muito bacana, né? Ganhar uma... É... Uma porcentagem boa. E a placa de vídeo falasse com o teu primo? Vamos continuar aqui, né? A gente tava fazendo o quê? Que nu, né? Roletar o quê? Ah, tá bom, tá bom. Vou deixar pra gente roletar amanhã, então, na live, né? Desculpem, eu tava fazendo por fora, né? Na ansiedade aí. Então, amanhã a gente roleta pra gente buscar mais uma estrelinha azul aí pra ver se é incompleto. Então, tudo que eu fizer no deck agora a gente vai mexer e... Vamos se... É... Vai mexer na live, tá bom? Vamos lá. Ô, salgado, salgado, salgado. Vixi! Deu ruim. Droga, cara. Perdi a proc ali, né? Vai, vai, vai. Dá certo. Aê! Fico na ansiedade, tá ligado, Marquinho? Pra ver se eu pego logo essa carta azul, bicho. Ai, não vem, não. Pelo menos não veio até agora, né? É, eu vou pedir pra Lulu roletar então amanhã, né? Lulu, cadê Lulu? Ah, tá por ali. Vou pedir pra ela roletar amanhã. Vai que dá bom, né? Vixi! É, pelo menos a gente tá acumulando aí, ó. É, fragmento e cubo cósmico, né? Eita, eu não fui aqui com estrela, né? Vamos de estrela aqui, né? Cara, tem que vir amanhã. Eita, será que a gente já tem material pra avançar o Doom? Olha, vamos avançar o Doom, hein? Em live, em live, hein? Olha só, cara. Era surpresa, né? Mas a gente vai botar o nosso Doom T3. Né? Pra BE. Aqui é pra BE, né? Aí amanhã se vir a promoção, aí nós pega o traje. Tá? Tá faltando aqui só um. Já dá pra deixar esse aqui, ó. Full de perto. Falta só um Iz, né? Vamos, vamos pra o Doom, né? Cês Stiga? Vamos pra ele aí. Vamos tirar ele, porque aí a gente bota ele aqui sem traje pra ver se dá calma. para o time mesmo que eu escolhi aqui que eu nem lembro qual time que eu tô indo aqui. Ah, do Estrela Negra e botou um monte de ataque de energia que anta. Ai, que besta quadrada que eu sou, né? Pelo amor de Deus, meu amigo. Ah, não, cara. Vai ter problema não. Ele derrete igual. Olha pra isso. Olha pra isso. Pelo amor de Deus, meu amigo. É bronca, hein? Olha aí, quem venceu lá? Foi o Demusti Surinim. Venceu. Olha aí, né? Esse nick é muito louco, né? Não entendi nada desse nome aí, mas foi o ganhador. Manda aí o e-mail. Teve um ganhador, André. Teve outro ganhador que eu vou te mandar, venceu. Os gifts pra tu mandar. Estrelinha derretedora de que nu, viu? Olha aí, né? Coisa boa, né, ô, seu Maurílio? Muito bom, hein? Tá, o seu Marcelo Tavares. Estrelinha é top aqui no Knu. Knu? Ou aqui... Eita, não era pra ter usado o Taskmaster, né? Olha, era pra ter usado com esse trio aqui, ó. É? vacilei, cara. Mas vamos ver o Dr. Destino, né? Ih, rapaz, tô sentindo que lá vem Aldo Macabroso, hein? TTP pra Super Gigante. Cara, será que a gente conseguiu já pegar aqui? Não acredito não, velho, velho? Faltou nada pra gente fabricar, né? Cara, o melhor CTP que eu acho pra Super Gigante é o julgamento, né? Vamos ver se o Dr. Destino sem traje dá alguma coisa? Acho que não, né? Ele sem o traje, ó, vamos lá, né? Avançar, bebê. Cabal. Faltou quais, mano? Eu tento, né? Não sei se eu vou ter... Porque quando eu acabar a live aqui eu vou assistir com a moé. Faltou muito? Eu só vou fazer a World Boy, mano. E uma box. Faltou muito? Eita, Modoc. Tava no Modoc, né? Ah, não, pô. Tem pouco, né? Passa, pô. Aí tem pouquinho. Passa, deixa comigo. Tem pouquinho, pô. Que é demorado tu já fez que é o Modoc, né? O que eu faço? Fica tranquilo. Não, se eu não consegui eu te ligo de manhã. Vamos lá. Cara, ó, se eu tivesse com mais cristais eu comprava o traje fora da promo só pra gente... Mas eu vou fazer isso não, cara. Será que dá pra gente upar essa ISO aqui? Dá não, né? Dá não, dá. Vamos tentar ele aqui no... no... mesmo sem traje ver se ele faz. Eu acho que não vai não mas vamos tentar antes de ir com com aquele bichinho ali, né? Cadê a Medusa? Já usei Medusa? Já usei que foi a Medusa? Mas tem essa bichinha aqui, né? 45 de ataque de energia aqui, ó. Como eu imagino a fase sendo que não é igual a todas as outras com uma dificuldade maior, né? É igual, pô. Só vai botar uma besteira ou outra, assim. Não tem nada diferente. Só a dificuldade mesmo. Imagino que daqui a um ano eu chego lá. Um ano. Bora ver. Ó, não dá nem pra cancelar assim, pô. Tem que deixar ela toda incrível, né? Tem dano não, ó. Tem dano não. Tá de furo, hein? E se cancelar, ó. Cancelar muito rápido a cinco, não cai, ó. Engraçado. Tem dano nenhum, bicho. É, muito eu tô... Sabe qual é o problema do Doom? Né? É que não dá pra cancelar as skills, né? Tem que ficar bem limitado, velho. É, aqui tem um triple lock. Vamos aqui com o Sword Master por enquanto. Pra ele eu tenho que colocar um que tenha o Doom, né? o Venom, né? Pesão. Nada. Vim pra caramba sem entrar. A gente fica tirando um print do nada. Esse celular é muito louco. que é muito louco, hein? O Sword Master é muito louco, hein? Ó. Ó. Ó lá. Bacana demais, velho. 10 skills do caba, meu. Cara, eu tô doido pra ter inspeções na minha conta, velho. 10 instiga. Vocês instiga o Pile hoje? Vocês instiga. Vocês estão instigando tudo, né? Vocês instiga. Aí eu tenho que remover, né? O CTP que tá nele. Botar um Fúria. Cara, eu tô com muita vontade de ter ele na minha conta, velho. Eu tô doido pra ter, homi. Tô com material pra dois transcendidos já. Na principal. Vocês creem? Só farmando, hein? Ui. Me Tipec não deixa eu fazer besteira, não, meu irmão. Que bicho pra cortar o barato do cara, homi? Pelo amor de Deus, meu amigo. Deixa eu ser doido, homi. Só nada. Pior que eu não sou, mano. Ancioso. O pai ali, o pai ali, o pai ali. Vocês que gostam também de ver eu me ferrar, né? Não, eu acho que não é o mais sábio o pai agora, né? Cada vez que o meu mundo sai Um segundo instante a mais Do seu rumo da tua vida Meu plano, então, será Uma partida Cara, se depender, então de CTP brilhante eu tô ferrado, hein? Que eu só tenho na rocha lunar pra vida e pra morte. Cara, eu errei, velho. Era cinco antes, mas foi, né? Remover o quê? O CTP dele, né? Até quando desconto? Vocês sabem. Que aí eu ia segurar Eu tô com fúria pra o Sword Master Eu tô com um pra ele Aí eu já tô Mas vocês sabem até quando vai O ponto Eu queria, na real que eles mandassem a ir atrás pros guerreiros do céu aí, né? Cara, eu tô afim de botar esse esse fúria no Sword Master, hein? Eu vou esperar, velho Vou esperar Bloque barato e nada, hein? Bloque tá barato e nada O meu tá lixo, mano Tá lixo, pô Acho que eu deixei 70 Mas tá lixo total Total lixo Nem, cara Nem se iluda com o meu emo Cadê o Obelisco Né? Upei as skills E deixei 70 Ele aqui Fora isso Tem nada de mais não Mas eu posso mostrar sim A minha esperança era que ele ganhasse até 3, né? E não a White Fox Mas eu acho que na questão utilidade White Fox é é é mais vantagem, né? Eu acho que esse pai do Shang-Chi seria um PVP Coisa que pra minha conta não é interessante Eu não invisto muito em personagens de PVP Eu só levo sacode na BT Ah, então tem 2 dias ainda pra remoção Vou esperar pra decidir Quero tirar o CTP da destruição que tá no Sword Master porque eu pretendo pra ele em algum momento Sabe o que eu vou esperar pra upar algum transcendido? Vou esperar mudar o a temporada do modo história, né? Aí eu decido entre Ares Hulk Buster América Chaves e Sword Master Um deles eu vou upar Pronto, aqui já foi, né? Vamos ver aqui quanto é que sai na box Já tá no baixo Delícia Ó, saiu 10.7 praticamente, ó Foi bom, hein? É que uma perfuraçãozinha não faz, né? Olha só watosa ônica ë enpa enpa ó por l Espera aí que eu já respondo vocês, né? Deixa eu concentrar aqui na Max, senão dá ruim Deixa eu concentrar aqui na Max Agora a perfuração vai agir, hein? Eu acho Eu não sei não, hein? Parece que essa partida está meio ridícula Oxe, bateu mal 10 Engraçado, né, velho? O quanto que varia, né? De partida pra partida Incrível, velho Em um, o cara faz 10.7 Praticamente, em outro 600k menos Incrível Luna é muito louco, né? Você acha que vale a pena upar Pra ter três personagens baratos Só pro modo história? Com certeza, né? O traje da Luna é temporário Como assim? Como assim, temporário? Feito esses de Natal é não, pô Esse é fixo Rávida ou na Valkyria? Boa noite, né? Caso eu não quero cancelar o Grito da Fera Qual a rotação que você recomenda pra minha Luna? Ela tá de CTP da Fura Essa, cara, é porque eu tenho uns vídeos aí, né? Inclusive eu fiz um dela junto com o Wave Se não quiser cancelar Não vai pontuar bem Só isso, né? A mesma rotação que eu tô fazendo aqui Quatro Cinco Né? Corta dois Corta um Corta três E assim vai, né? Eu tenho um vídeo aí, viu? Era bom você assistir E talvez eu explicando aqui Você não entenda Não, mano Não é Não é Traje de temporada, não Não é traje Eles não disseram que ia ser nada de temporada Ó, só vem traje de temporada Quando é É, esses Que vem assim Verão, Natal Até então, né? Cara, eu acho que é isso, né? Terminamos aqui Vou deixar vocês aí Com mais um Mais um cuponzinho, né? Desses dias que eu não fiz live aí Né? Vou fazer mais uma Mais um sorteio aqui do YouTube É pra vocês aí O terceiro Da noite, né? Vamos abrir aqui Conseguiu resgatar, Lorde e Cláudio? Você nem falou, né? Se resgatou aí O cupom Todos esses cupons, mano São virgem, né? Pronto, galera Enquanto faz o cooperativo aí Eu já volto, hein? Daqui a pouco eu tô de volta aqui Vai ficar aí um pouquinho Vocês com esse sorteiozão Antes de encerrarmos a live aí Já volto, hein? Volte atrás Eu não, eu não vou Passar o resto do meu tempo aqui Sendo você sorrir Aqui está Estou partindo Outro lugar Onde ninguém me veja Não posso negar Que agora estou completamente bem Mas você não está O que houve agora Faz tudo diferente com você Não pode negar Volte atrás Eu não, eu não vou Passar o resto do meu tempo aqui Sendo você sorrir Aqui está Estou partindo Pra outro lugar Onde ninguém me veja Onde ninguém me veja Onde ninguém me veja Eu não, eu não, eu não vou Eu não, eu não vou Passar o resto do meu tempo aqui Sendo você sorrir Aqui está Estou partindo Pra outro lugar Onde ninguém me veja Onde ninguém me veja Coisas que é melhor Deixar pra trás Do que livrar Pois desse um dia Eu me importei E ninguém quis acreditar Que eu não sei O que eu não sei Ainda ter que entender Não sei o que eu não sei Se eu souber De que estaria Como estou A vida mostra os quatro lados que você deve escolher Mas não se esqueça que só apenas o caminho vai gastar quem você é Abra seus olhos e tente enxergar quem não vir Estarei aqui pra te mostrar Basta ouvir meus sinais Eu fui capaz de voltar ao tempo E ninguém mais pode dizer o que fazer Agora eu posso ver o que podia acontecer E quando amanhecer vou dar o meu final Eu não vou me esconder Mostra a cara e provo quem eu sou Ainda há tempo pra mudar o fim Eu não vou me esconder Mostra a cara e provo quem eu sou Ainda há tempo pra mudar o fim Eu fui capaz de voltar ao tempo E ninguém mais pode dizer o que fazer Agora eu posso ver o que podia acontecer E quando amanhecer vou dar o meu final Eu fui capaz de voltar ao tempo Eu fui capaz de voltar ao tempo E ninguém mais pode dizer o que fazer Agora eu posso ver o que podia acontecer E quando amanhecer vou dar o meu final Eu fui capaz de voltar ao tempo E quando amanhecer vou dar o meu final E quando amanhecer vou dar o meu final Eu vou te mostrar Gostei! Na hora que encheu o inventário, voltei na hora certa, hein? Olha só! Tô de volta! E aí? Acabou o sorteio? Não, né? Acabou, né? O ganhador do segundo sorteio da noite foi... Nibble Gamer, olha aí! Nibble Gamer eu acho que tem meu WhatsApp, né? Então nem precisa mandar e-mail, né? Se tiver meu WhatsApp aí... Então foram três cupons, né? Tem meu WhatsApp e Nibble Gamer. Vamos ver aqui. Sobrevivência... Pegar logo as fichinhas, né? Olha! E é isso, né? Agradecer mais uma vez a vocês aí, galerinha. Muito obrigado pela presença de todos. Caso saia alguma coisa aí meia-noite, eu faço um vídeo... É? Aqui, a caia no celular. Faço um vídeo aí... É? E posto pra vocês ainda hoje, né? São pontos de formação. Que coisa pra fazer, mas já pegamos aqui as fichas, tá bom. É 350 fichas. Então... Agradecer, galerinha. Muito obrigado aí, de coração. E nos vemos amanhã... Que vai passar de meia-noite, né? Caso venha algum link aí... Dos trajes. Eu posto vídeo pra vocês, tranquilo? Valeuzão. Tamo junto, hein? Fui! Tchau, tchau, tchau.